Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus produtos preferidos de beleza de 2021 Eu gosto muito de fazer esse vídeo todo final de ano Eu quero que vocês conheçam um pouco mais dos meus produtos preferidos Aqueles que eu realmente gostei demais, que foram muito presentes no meu ano Eu quero muito compartilhar essas dicas boas com vocês também Então bora lá começar o vídeo, mas antes já deixa o seu like nesse vídeo Já se inscreve aqui no canal, porque assim, vem muita novidade por aqui antes do ano acabar ainda, gente Bora! E vamos começar falando de uns produtos que foi mais presente no meu ano Quem me acompanha aqui já sabe disso Que foi o kit de shampoo e condicionador Miracle da Truss Gente, esse aqui foi o kit que eu mais usei ao longo do ano todo Tanto é que eu tive que comprar pra repor o shampoo ao longo desse ano E ele já tá tipo assim... Nem era o shampoo, gente, pera lá Ele não tá na metade, mas ele tá mais ou menos aqui, assim Porque eu uso muito ele mesmo, o cheiro é muito bom O efeito que ele dá no cabelo também é incrível E ele foi muito presente no meu ano, com certeza, sem dúvidas O kit de shampoo e condicionador que eu mais usei ao longo desse ano, gente Eu gostei demais desse produto e recomendo super pra vocês Lembrando que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo O link pra compra de todos esses produtos que eu tô falando aqui no vídeo Gente, começou a chover aqui, eu não sei se vocês conseguem escutar ou não Mas é porque tá chovendo Então se vocês ouvirem o barulhinho no fundo, é chuva Segundo produto que foi um dos meus favoritos de skincare agora É o Salicyles C10 da La Roche Gente, eu amo essa vitamina C Ela é perfeita pra pele oleosa Porque ela tem ácido salicílico e ajuda super a controlar a oleosidade do rosto também Então foi a única vitamina C que se deu 100% com a minha pele, sabe? Por isso que eu recomendo tanto ela pra vocês Tem resenha dela aqui no canal Quase todos os produtos que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo já tem resenha aqui no canal Então é só vocês procurarem depois Mas eu gosto demais dessa vitamina C, gente Recomendo super pra vocês Próximo produto é o óleo de squalano da Biosance Gente, eu recebi ele da marca tem alguns meses Mas eu uso demais, eu uso todos os dias no meu corpo Sério, ele faz um milagre muito grande Ele é muito, muito, muito bom E eu costumo tomar banho muito quente E às vezes eu tô assim, uma queimadinha de leve na minha pele, sabe? E ele restaura, é impressionante Olha isso, gente Eu recebi ele, se eu não me engano, em agosto, setembro mais ou menos E olha o tanto que eu já usei desse produto Porque eu gosto demais e recomendo super pra vocês Faz uma super diferença na pele Principalmente pra quem tem a pele muito seca Vocês vão amar esse produto, sério Outro produto que também foi super presente no meu ano Quem me segue, me acompanha de verdade Aqui já sabe que eu amo esse produto É o Shine Define da Sebastia E esse produto é milagroso Sério, o Babyliss fixa muito E o cabelo continua super macio, tá vendo? Não deixa o cabelo duro por conta dele E eu sempre recomendo pra vocês Porque além de tudo, ele é um produto um pouco mais barato Então compensa o horror E se você usa muito o Babyliss, você vai amar esse produtinho aqui Agora, outro produto de cabelo que eu tô amando também É a NETMASC da La Moda Vegan, gente Ela é super cheirosa Eu sou apaixonada pelo efeito dela no meu cabelo Sério, eu acho que é a minha máscara preferida atualmente E eu gosto de passar só o shampoo Então eu uso o Miracle que eu mostrei pra vocês mesmo E depois eu aplico essa máscara Não finalizo com um condicionador E faz um milagre imenso no meu cabelo Eu sou apaixonada, sério Já tem resenha dela aqui no canal também Por isso que eu não vou ficar falando muito assim De cada um dos produtos Outro produto de cabelo que me surpreendeu demais Foi a Wet Brush Pro Gente, eu sou apaixonada por essa escova Sério, eu uso horrores ela Eu também uso a outra normal Mas eu uso bem mais a Pro E eu recomendo demais essa escova pra vocês Ela controla muito o frizz Ela controla a quebra dos fios também Então é uma escova perfeita Também tem resenha aqui no canal Então só vocês pesquisarem lá Que vocês vão achar a resenha de todos esses produtos que eu tô falando E vale muito a pena vocês pesquisarem realmente as resenhas Porque assim, esses produtos são bons de verdade São produtos que eu usei praticamente todos os dias Ou pelo menos todos os dias que dava pra usar Porque tipo a máscara, por exemplo Não dá pra usar todas as lavagens, né? Outro produto que eu conheci mais pro finalzinho do ano Outubro, mais ou menos Foi esse lip balm da Biosance, gente Esse lip balm é um dos melhores que eu já usei na minha vida Se não for o melhor E o efeito dele na boca é muito bonito Porque ele dá um efeito de gloss também Eu gosto demais desse produto Sério, gente Se vocês precisam de um bom lip balm Se vocês sentem que a boca de vocês fica muito ressecada Invistam nesse daqui da Biosance Que vocês não vão se arrepender Outro produto de cabelo assim Que, gente, foi o protetor térmico Que eu mais usei ao longo do ano É o spray multifuncional da Hidratei Eu amo esse produto O cheiro dele é muito gostoso Fixa nos fios Ele deixa um efeito maravilhoso no meu cabelo Eu sempre falo isso Mas assim, eu fiz todo mundo da minha família Comprar também a linha da Hidratei Porque é muito boa Mesmo Os produtos são incríveis Muito bons Eu gosto demais de toda a linha da Hidratei Mas esse produto aqui foi o mais presente no meu ano Assim, sabe? E eu também gosto muito de passar ele Antes de ir pra piscina Pra praia Pra proteger os fios mesmo Ele faz um tratamento incrível no cabelo Então, se você precisa de um protetor térmico Um produto multifuncional, literalmente Porque dá pra usar ele até de condicionador, gente Invista nesse produto Que vocês não vão se arrepender Eu tenho um cupom de desconto, inclusive Que é Mari Guizarre Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo Agora um produtinho de maquiagem, gente Que foi o único produto de maquiagem Que entrou nessa lista É essa cera de sobrancelhas Que é a Brow Freeze Da Anastasia Beverly Hills, gente Inclusive, tô usando ela agora Nas minhas sobrancelhas Fiz resenha dela aqui no canal Porque assim, o milagre que esse negócio Faz nas sobrancelhas Vocês não fazem ideia É o único produto que realmente segura Minha sobrancelha no lugar Então assim, ele mereceu demais O lugar dele aqui nesse top Preferidos de beleza E eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição dele também Só que ele é um produtinho meio chato De comprar, assim Eu fiquei uns 15 dias olhando na Sephora Até ele ficar disponível Mas eu espero que com o tempo Seja um pouco mais fácil De comprar ele também Outro produto super presente Na minha rotina de cuidados com cabelo Foi o Dark Oil da Sebastian Eu acho que eu sempre falo dele pra vocês Em todos os vídeos de preferidos Porque eu realmente uso demais esse produto E é o melhor alinho de cabelo Que eu tenho Sério, ele é impressionantemente Muito, 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 muito bom mesmo Faz um milagre nos fios É o alinho que eu mais recomendo pra vocês Ele não pesa Você só precisa aprender a passar E usar a quantidade certa Eu já expliquei em vários vídeos aqui também E com certeza ele mereceu O posto de melhor alinho capilar, gente Agora um produto de pele Que também mudou a minha vida Me salvou esse ano Foi esse creme hidratante da CeraVe, gente Inclusive o meu Quase não tem mais produto aqui dentro Vocês conseguem ver Mas assim, gente, vale cada centavo esse creme Sério Ele salvou demais a minha pele Eu gosto muito dele Também uso todos os dias à noite Antes de dormir Às vezes eu misturo um pouquinho com óleo de squalano Às vezes eu uso squalano de manhã Enfim São dois produtos que eu uso todos os dias E que eu recomendo demais pra vocês Sério, gente Todos esses produtos que eu tô mostrando Eu sou muito viciada E agora eu vou mostrar um bônus pra vocês Um lançamento Que vocês já sabem Mas como ele ainda não tá à venda Eu não coloquei ele como um dos melhores produtos de beleza do ano Ele é mais um bônus pra vocês Gente, é o Frizz Zero da Trust Eu tenho amado esse produto Ele é um milagre pro Frizz De verdade Eu também tenho gostado muito do kit uso obrigatório Plus mais Que é o shampoo e o condicionador Que eu também já fiz resenha aqui pra vocês São dois produtos que assim Que tiverem disponíveis à venda Eu recomendo muito que vocês comprem De verdade Que vocês não vão se arrepender Eles são muito, muito, muito bons Mesmo E compensa demais Outro produto que eu amo Que também tá sempre presente nos meus vídeos de preferidos É o uso obrigatório, gente Essa aqui é a edição Pense Rosa Mas o produto aqui é o uso obrigatório clássico Inclusive eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo E esse não pode faltar também nos meus preferidos de beleza Que eu sempre falo dele É o meu produto preferido de cabelo no geral Agora comentem aqui embaixo Qual o preferido de vocês Se algum desses produtos que eu falei aqui no vídeo Também faz parte da sua lista de preferidos Que eu quero muito saber Um beijo muito grande Não esquece de se inscrever no canal E já deixar um like nesse vídeo Tchau Tchau